Bom dia, gente! Pra quem tava querendo ver minhas batatas, ó. As batatas. Essas são as novas batatas, tá, gente? Aqui nós temos salsinha. Essa espécie de salsinha eu tinha plantado no ano passado. Aí como eu ranquei as batatas, ó, ele veio. Tá vistoso outra vez. Não é só ele, não. Tinha ele e esse outro aqui, ó, ele também. Tá vendo? É todo. Pra quem não conhece, serralha. Quase penduando novamente, ó. Isso que eu cortei uma espécie de fias. Fiz. Refogado. Aqui nós temos a couve que eu ainda não cortei o pé. Tá produzindo folhas bonitas ainda. Mas eu tô deixando ele aqui. Aí, ó. Tá vendo? Só tirar os bichinhos todo dia. Aí, pra quem falou que casca de batata não dá batata, aí, ó. Em breve nós teremos nova safra de batata. Ano que vem, eu acredito. Aqui, olha, as acerolas. Pra quem não estava acreditando bem. Amadurecer hoje um dia pro outro, olha aqui. Viu, bem? Viu. Olhem as acerolas, que benção. Pra mim é uma alegria muito grande. Vai carregar assim. Eu falei que uma pessoa que meu pé tá carregado, ele riu. Mas tá cheio de flor, de florzinha. Temos as acerolas maduras. Vou deixar amadurecer o máximo que puder. Ali nós, aqui nós temos mais três. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito rápido. Ela floresce, ela dá a frutinha. Eu não olhei aqui só ontem. Hoje, quando eu olho, tá essas belezuras. Olha só. Lindo, 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 lindo. Pequeno, gosta, né, gente? Mas eu gosto. Os pés de manjericão cresceram. Mais batata por ali no meio da babosa. Vou ter que separar. Este pezinho de pimentão aqui. Pensei que não ia ter mais futuro pra ele, mas teve. Esse aqui, tá enchendo de florzinha. Vamos ver no que vai dar. Temos salsinha aqui. Eu ia replantar, mas ela deu uma melhorada. A gente tá deixando ela aproveitar mais um tempo. Esses pés de couve são bonitos. Esse aqui eu pensei que eram 11 horas, mas é. Breu do Ega. Estão florindo de novo com as cores do nosso verde e amarelo. Tem umas brancas também. Pezinho de acerola. Carregadinho. Temos umas frutinhas aqui. Eu acho que foi ontem que eu peguei umas maduras. Temos muitas frutinhas aí. É um pezinho pequenininho, mas tá carregadinho. Tem um pé de maracujá que nasceu aqui no meio. Nós vamos ter que puxê-lo pra cá. Olha os cachos. Olha como é que tá bonito. Só água, tá, gente? Água e terra adubada que eu plantei. Tá bem bonitinho. Olha lá. O solto já tá quente. Quente a hora dessa. Mas eu vi ali as acerolas e achei linda. Eu sei que tem gente que tem muita fartura em casa, não tá nem aí. Mas eu achei maravilhosa. Olha essa coisa mais maravilhosa. Olha o tamanho dela. E aqui nós temos mais uma verdinha. Tido bem tá ali mexendo com as coisinhas ali. Replantando. E é isso. Minhas plantinhas estão aí. E vamos em frente. É o videozinho que eu tenho de hoje de manhã. Com sol, mas tá fresquinho. O pé de acerola vai carregar. Eu vou mostrar pra muita gente. Como eu sempre falo, eu gosto de falar e mostrar. Tá aí. Bom dia pra vocês. Sexta-feira abençoada pra todos. Deus nos abençoe e nos guarde. Até o próximo vídeo, pessoal.